Boa tarde, estamos aqui hoje para entrevistar a personal trainer dessa maravilhosa academia chamada Malhando com os Escravos. Era aqui que os escravos eram malhados, a gente está esperando a nossa convidada Chico chegar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem aqui? Eu sou a personal trainer aqui dessa academia maravilhosa, aqui Malhando com os Escravos. Eu vou mostrar um pouquinho do meu estabelecimento, tá ok? Certo, ela vai mostrar um pouquinho do estabelecimento dela no meu microfone. Por favor, vamos prosseguir a visita. É, eu vou aqui então mostrar tudo que acontece na minha academia, né? Primeiramente os escravos vêm, né, para a gente e eles seguram aqui, né? Certo. Aí os escravos chegam aqui para a gente, né, eles vêm aqui um pouquinho e tentam levantar, né? Só que tem um truque, um truque muito importante, a gente parafusa aqui, né? Tá meio solto, mas tudo bem. A gente parafusa esse peso, né? E aí eles tentam levantar. Ou eles perdem o braço, ou então eles são chicoteados. Mas não tem nada demais disso, né gente? A gente sabe que hoje o mundo é muito diferente, né? E vamos prosseguir aqui. Você sai daqui, por favor. Obrigada. Chegando aqui nesse estabelecimento tem a salavanca, né? A gente não vai abrir hoje. Então, gente, aí a gente chega nesse lugar aqui e quando eles sentem fome, uma coisa muito importante do nosso trabalho, né? De personal trainer, eles malham e eles precisam comer, né? Então eles abaixam dessa forma e a ração, a comida, né? A gente tem que chamar de comida. E ela desce aqui por esse lugar e eles abrem a boca e, né, vem todo o alimento. Aqui já é a parte do pintinho, né? Chega aqui, os pintinhos, eles vêm aqui, a ração cai, né? Aqui as galinhas e a minha refeição é lá atrás, né? No restaurante. Nessa parte aqui a gente vai mostrar o lugar onde eles dormem. A gente tem todo esse cuidado, né? Nós somos muito especiais aqui pro pessoal de São Paulo. Então vamos aqui, aqui são os colchões, né? Eles deitam, eles deitam, é muito confortável, não parece mais é, viu gente? É espuma de primeira. E tudo isso é montado com muito carinho pelo pessoal. Esse é o gancho que você disse que eles ficam no castigo? Isso. Chega um determinado momento que eles precisam se pendurar aqui, mas é uma coisa assim, muito... é pela lei, né gente? A lei que pede isso, né? É gostoso. Fala a minha sensação. Gente, é uma sensação muito confortável, é relaxante, é quase como uma massagem, certo? Então eu posso atestar aqui que os escravos estão sendo muito bem tratados e a senhorita, qualquer que seja o nome dela, foi muito... muito... tchau. Uma boa tarde pra vocês.